O transtorno alimentar é uma alteração do comportamento alimentar, é uma alteração persistente. E ela está relacionada a um consumo excessivo de alimentos ou uma restrição excessiva de alimentos. Vai gerar um grande sofrimento, ela vai alterar a saúde e altera as questões psicossociais. Ela é mais comum de se desenvolver na adolescência e depois na idade adulta. Crianças com diabetes tipo 1 que sofrem grandes restrições alimentares têm uma chance maior de desenvolver transtornos alimentares. Um profissional que estuda muito esse assunto é a doutora Janice Sepúlveda do perfil Educação em Diabetes. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada e fazerem perguntas para ela. Às vezes no início do diagnóstico os pais não sabem como manejar o diabetes e acabam fazendo restrições muito severas. para essa criança. O problema é que quando chega na adolescência você não consegue mais segurar o adolescente. E aí ele pode começar um transtorno alimentar e você aí depois tem dois problemas. O diabetes tipo 1 e um transtorno alimentar. Então tem que ser feito, tem que ser feito, a alimentação de quem tem diabetes tipo 1 tem que ser feito com equilíbrio. Tem que ser feito com muita cautela, com orientação, para ser feito e conduzido da melhor forma. Um grande abraço, até mais.